Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas metas de leitura pra agosto. Último dia do mês de julho, já adianto pra vocês que eu consegui cumprir todas as minhas metas que eu tinha me proposto pra ler em julho e li ainda outros livros, então eu tô me sentindo muito vitoriosa. Já adianto que essas metas vão estar um pouco mais humildes, mas isso porque eu tô participando da Maratona Literária de Volta às Aulas que eu contei pra vocês na semana passada e boa parte dos livros que estão lá na minha TBR vão ser lidos também agora em agosto. Então na realidade as minhas metas de leitura pra agosto são os livros da Maratona e os livros que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Um dos livros que eu pretendo ler esse mês é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, que é o livro que deu origem ao filme estrelado pela Kira Knightley, o filme tá disponível na Netflix, então eu pretendo fazer a leitura e assistir ao filme logo depois. Aqui a gente vai ter uma história que se passa num internato onde as crianças que estão lá, na realidade elas não têm muita noção do porquê elas estão lá, elas não sabem muito bem o que tá acontecendo ali na vida delas e conforme elas vão tendo essas pistas, conforme a trama vai se desenvolvendo e elas vão descobrindo, entendendo um pouco mais, nós leitores também vamos entendendo. Então eu não sei muito bem o que esperar aqui do enredo porque a própria sinopse dele já encobre um monte de mistério justamente pra não dar spoiler pra gente. Outro livro que eu pretendo ler, que eu acredito que vai ser um pouco mais rapidinho apesar do tamanho dele, por conta do conteúdo que ele traz é o Todo Amor, Vinícius de Moraes. Aqui é uma coletânea da obra do Vinícius de Moraes então a gente vai ter principalmente muitos poemas dele mas não só isso, tem fragmentos de cartas, tem textos crônicas, pelo que eu percebi aqui mas de qualquer maneira, como a gente vai ter então muitos poemas a leitura acaba sendo um pouco mais rápida ainda que eu acredite que poemas sejam um pouco mais difíceis de a gente fazer a compreensão deles talvez não seja um livro que eu vá ler assim de uma vez que eu vá lendo de pouquinho, intermeando com outras leituras mas de qualquer maneira sim, tô bem curiosa que eu gosto bastante do Vinícius de Moraes e essa edição tá um primor só. Um romance que eu tô doida pra fazer a leitura é o Meus Dias Com Você, da Claire Swatman primeiramente eu fiquei curiosa pelo livro por conta da capa que eu acho que tá linda além disso, ela dá aquele material soft touch então aquele material mais emborrachadinho aqui então a gente vai ter a história de um casal que tem uma discussão horrível e a protagonista sai brava de casa pra trabalhar não se despede do marido porque ela tá de cabeça quente por causa da briga e ele acaba falecendo nesse dia ela fica tão tomada não só pelo luto mas por aquela sensação de culpa pela última conversa deles ter sido uma briga ela não ter conseguido nem se despedir deles e dois meses depois então que ela já tá vivendo toda essa sensação pesada né, de perda ela misteriosamente acorda numa manhã de 1993 na manhã em que ela conheceu o marido dela e ela de repente se pergunta se ela vai ter a chance de fazer as coisas então de maneira diferente eu tô muito curiosa então pra saber o que é esse retorno dela como que vai ser o desenrolar da história parece ser um daqueles livros que a gente vai ter que ler com uns lencinhos do lado pra dar conta das lágrimas vamos ver se vai ser isso mesmo um que eu acho que eu não vou demorar pra pegar pra ler porque eu tô me roendo de curiosidade é o Polícia do John Nesbo agora em julho eu li o Fantasma que é o livro anterior esse aqui esse aqui é o décimo livro da série e eu amei a leitura e ele terminou de um jeito que eu fiquei pelo amor de Deus o que que vai ser agora então Harry Ho que é o protagonista ele tá numa situação tanto quanto complicada e eu quero muito descobrir o que que vai acontecer com ele nesse livro aqui e nesse caso a trama que envolve o fato de que policiais estão sendo assassinatos então os policiais que aparecem ao longo da série vão ter que se unir pra conseguir encontrar o assassino e descobrir o que é que tá acontecendo e por fim um thriller psicológico que eu mostrei pra vocês nos stories lá do Instagram que eu recebi da editora Gutenberg ainda não é edição finalizada é uma prova final do livro A Sobreviventes que é um livro que tem aqui o aval do Stephen King aqui no caso a protagonista ela passou por uma situação tanto quanto traumática quando ela tava na faculdade e agora 10 anos depois ela tem alguns bloqueios de memória que não permitem que ela lembre muito bem isso que aconteceu só que a vida dela tá interligada com a vida de outras duas jovens que também passaram por traumas semelhantes então todas elas compartilham isso e quando algo de muito ruim acontece pra uma delas chega a hora então de vir uma luz nesses segredos nesses bloqueios que ela tem e os segredos vão pouco a pouco sendo revelados então eu fiquei bem curiosa pra fazer a leitura espero conseguir ler então agora em agosto deixa a gente conferir também a minha TBR da maratona de volta às aulas pra vocês conferirem os outros livros que eu pretendo ler esse mês a maratona começou ontem então ainda dá tempo de vocês também participarem como hoje é o último dia do mês tá acabando a promoção em comemoração aos 6 anos do Minha Vida Literária corram lá no blog se vocês ainda não estiverem participando se inscrevam pra participar dos kits que a inscrição acaba às 11h59 além dos livros de promoção lá no blog também tem promoção no Instagram sorteando dois livros que eu amo que é a Rosa do Inverno da Patricia Cabot um dos meus romances de época favoritos e o Manual pra Românticas Incorrigíveis da Gemma Townley mas essa promoção é exclusiva então pro Instagram também termina hoje às 11h59 então se você quer participar me segue lá o link do meu perfil tá aqui no box de informações e aproveita e deixa aqui nos comentários então o que vocês pretendem ler em agosto o que vocês acharam dessas leituras que eu pretendo fazer e se você gostou do vídeo deixe seu curtir pra ajudar na divulgação se você é novo no canal seja bem-vindo aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade e não deixe também de me seguir nas outras redes sociais do Minha Vida Literária beijos a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo